Não sei porque você se foi, gostava tanto de você E de baile em baile tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei tanto Dentro do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atrás do bar, elas levem, elas dentro do carro de cotão Agora vou cachar, que cá de uma vez Faz o que a louca da tua amiga nunca faz Que cá de uma vez Faz o que a tua bunda balança Tua bunda balança Tua bunda balança Ela sentando é uma delícia E quando me fascina Só de olhar essa mina me hipnotiza Só de olhar essa mina me hipnotiza Tua bunda balança É uma das amigas best Influi demais, hum, hum, hum As tantas que falam que te conhecem Quer sentar pro baixo, quer sentar pro baixo Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando Acertando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Hoje tem baile no cerrão Chama as beats pra sentar Whisky deixa ela na onda E o canque perfumou o ar Hoje nada mais importa Cê é na base que ela joga Porque criminosamente Tão falando por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Do carro atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinha do mundão Atrapa o bar, eles vêm pelas letras Do carro de cotão Que tá de uma vez Faz o que a louca da tua amiga nunca faz Que tá de uma vez Baby, tell me, how did you get so cold Enough to chill my life warm Feels like I don't want you anymore I don't understand why you so Baby, bet, ayy Cover X, ayy Couple Grammys on him Couple Plex, ayy That's the fact Do it, ayy Do it, ayy Do it, ayy And this one is for the champion Do it, ayy Du, du, rabitão Aum, do da hotel Aum, lidar que é de rabitão Não te encher nada Ou, do daedo Ou, do da deze voguаем Happy, do da Sau here hope Dau, tau, tau Ei,이� Isso aqui não é macum Sucesso dentro da nossa de um músculo Aum, do da hotel Passarinho O de zero é esse? Boqui, boqui, poqui, 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 poqui Boqui, boqui, poqui, 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 poqui mal intencionado não vou perdoar porque nós é bandido batido mal tu sabe que não dá bora eu não voltei pra nada assim movimentar, 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 movimentar já mudou o furo mal batão, antes que eu fosse com talento eu te ofendo aqui você percebendo, bate uma vez dessa puta safada I don't got no tights, I don't wanna fuck all night oh 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 baby, I need to know as piranha me ama, daquele jeitão eu boto a pistola pro altela, jogo o bundão no chão eu boto a pistola pro altela, jogo o bundão no chão baseadinha do tiktok, bruninho do banco eu fodei eu fodei já são seis horas da manhã e as novinha tão no clima bom dia bom dia a trompa do ceão te chamo pra piscina bom dia bom dia o meu louco e a festa vai começar começar o barraco, o barraco vai lançar o barraco vai lançar o barraco vai lançar pra ver essa festa tá pra ver essa festa tá o barraco vai lançar 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 1 e meio, 2 horas elas sobem a rua da mina já querendo putaria com a tropa do robô 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 já são seis horas da manhã e as novinha tão no clima bom dia bom dia a trompa do ceão te chamo pra piscina bom dia bom dia a festa vai começar o barraco, o barraco vai lançar ele oi o barraco, o barraco vai lançar o barraco vai lançar o barraco vai lançar o barraco vai lançar baby, me diga como você ficou tão grande no noite até o meu barraco se sente que não sei mais o barraco vai lançar o barraco vai lançar o barraco vai lançar é foder vai vai É fuder Que grave é esse pretinho aqui teu bumbum balança Que grave é esse lourinha aqui teu bumbum balança Que grave é esse moreninha aqui teu bumbum balança Que faz tum 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 e a menina dança Que faz tum 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 Baby bet, ay, cobrex, ay Couple grammy's on him, couple black's, ay That's the fact, ay Throw it back, ay, throw it back, ay Ain't this one that's for the champion Ain't lost since I've been gay, yo Do carro atrás do bailão Duas blogueirinhas famosas do mundão Atrás do bar, eles vêm pelas retas do carro de cotão Do carro, do carro, tchau, que tá de uma vez Mano quase que a louca da tua amiga nunca faz Yo, you better give me that money Ain't my best drinks to drink Eu truquei, man I think She thinks I'm cool She made me a wink Baby, I got your money Don't you worry I said, hey Ni se diga, me perca no te olhar Ni se diga, não se diga Se diga, se diga Se diga, se diga A segunda fozinha eu levava pra casinha só pra ver ela jogada Não falado por aí, bagulho sério não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Eu não vou ter pena desse rap Movimentar, 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 movimentar Te amo, teu furo, meu batom Parece que eu fosse com talento, show que bate você percebendo Morte uma doutora, essa puta safada Tô sentindo que vai perder mais um Hoje você tá branco, é só vagabundo Relaxa, aproveita a oportunidade Eu não gosto muito, quando no rolê tá todo mundo Dei você no quarto escuro Fazendo gestão, vai ficar até mais tarde Ai, 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 ai Seja pessoa que cê agitada demais É que eu amo o jeitinho que cê faz, e faz, e faz Coina, tá louca Pra viciar, dar e sentar Boa, bunda Toma, que toma, que toma Grave nas alturas Pra viciar, dar e sentar Boa, bunda Toma, que toma, que toma Grave nas alturas Atenção No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão Tá brotando no plantão Pra tirar foto com o revólver Piranhado Vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Porque não é maceta forte Oh, oh, oh Porque não é maceta forte Calma, calma Minha louca Pode passar Eu já zamei Na porra do cabaré Eu que tô Toma, 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 toma 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 Tica, 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 bum Tica, 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 bum Bum, bum, bate, bum, bum, bate Quando o grave bate, ela bate o bum, 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 bate Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Iranhado, vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria, porque não é uma senta forte Pode botar, pode botar, pode botar Vai rebola a trava e faz de um jeito que nem a roupa faz Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua vida Me disseram pra roupa, você Depende esse cachorro, vilalata Depende esse cachorro, vilalata Mas me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma caixorra aqui de casa Rebolando pra caralho, ficando pra caralho Me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma caixorra aqui de casa Passa com o mundo a primeira vez Taca, 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 taka a raba em mim É bola lente, é bola lente, é bola lente Passa com o mundo a primeira vez Chora, chart Vai se tratar, garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer pra minha perninha logo quando o jogo vai Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Agora é sarra, 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 sarra Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vem jogando Vai fazer um pão pequeno, ela dói Descendo o cabelo, senta a pesquisa Nóis tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Nóis tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela Tocando o pau nas malditas Surfando lá no be... Eu sou o mestre dos marcos Esse é o GRCS, sucesso com a mulherada Quando tiver contente, pode dançar Quando gravir, bate, bate A gata quer jogar Vai começar, vai começar Quando gravir, bate, bate Bate, bate A gata quer jogar Sabem, faz, deixe os maloca da favela Com voce de quero mais É boa bola pra vai, Shielda me abal né Essa é a no, essa é a no прê Алã, пê-na, pê-na, 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 pê-naw Esse é a no, essa é na Clica de dinheiro,?.. Bóla pra vai Just like the day that I met you Today I thought forever Said that you love me But that'll last forever It's cold outside Like when you walked out my life While you walk out my life I get like this every time All these days I feel like you and me I bring cannabis to me She gon' flirt in front of her nigga She like, fake, oh, you getting bigger I remember when you was a little nigga And I stretch like that boy Tigger Yo, me, put no trigger Don't wanna have to pick up on the body Why they niggas said they wanna try me Ela me faz de cavalão Monta por cima e me dá pra você E uma cavala mesmo Um jeito, pô Olha, você tá falando em mim O tamanho desse coto Só a cavalgada Só a cavalgada Cada hit na favela Vai, é um terreno Que cozinho, que rabão Vai, tá, vai, tá Pois, sai, tá, vou Você tá na cor, sai Na rainha, vai, tá Pois, vai Várias posições Maneiras Que aprendeu Ela nunca sbalou A lora era original Vinha, menina Eu te peço Então, voi Vou mudar aceleradinha Devagar Devagarinho Tu vai E baixo E baixo E baixo Devagarinho Tu vai Sei que tu gosta do brabo quando te pegou se assanha Na frente do paredão, com uma bota da ladrão 120 bpm, esse hit é a maior onda Toma, 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 toma Passarinho, que som é esse? Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca no cabelo Então menina se prepara, primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara Piranha treinada, desce e vai na vara O verde te enlouquece e tu fode a alucinada Então menina se prepara, depois leite na sua cara Piranha treinada, desce e vai na vara O verde te enlouquece e tu fode a alucinada I don't got no tights, I don't wanna fuck all night Oh, 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 baby, I need to know Baile, baile doce, engado, doze, doze, mola diferente Doze litro transparente, doze mil pra gastar doa com doze Doze garrafa de uísque, doze bala, doze, doze, doze piranha Jogando é o baile doce, doze Menina se prepara, você não toma, quer que depois leite na sua cara Piranha treinada, desce e vai na vara O verde te enlouquece e tu fode a alucinada Assim, assim, não me enlouquece e derrota Se me enlouquece e derrota, você não toma, quer que depois leite na sua cara Piranha treinada, desce e vai na vara O verde te enlouquece e tu fode a alucinada Então menina se prepara Você sabe bem, que nesse game eu te supero Eu só vou te usar, romance agora, eu não quero Vou te iludir, entrar na sua mente Só não vem de compromisso, vida esteja assim AMD, caralho só lança a bala Escorre boa, baixa e pega Escorre boa, baixa e pega Escorre boa, baixa e pega Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Movimentar, 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 movimentar Chamo teu furo, meu batão Antes que eu fosse com talento, deixa eu ficar aqui, você é percebendo Bate uma deda, essa puta safada Mal intencionada Não vou perdoar porque nós é bandido Bade do mal, tu sabe que não dá bora I don't got no tights, I don't wanna fuck all night Baby, I need to know As piranha me ama, daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Não quero saber de nada A puta e aquela gosta Ela rebola, não quer parar de embrasar O barco de vídeo só E ela joga, não quer saber de nada A puta e aquela gosta E elas baixam a velocidade alta Diz pra mim que cê não adora um favelado Quando tatuado com o cabelo disfarçado Diz pra mim que ela não precisa de grana Balança, balança, glock, balança, balança, glock Balança, balança, glock Bota a pacante Balança, balança, glock, balança, glock Balança, balança, glock Pronto, pra martela vem de chicote Algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista Vem de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista Yo, you better give me that money Hey, hey Baby, I got your money Don't you worry I say hey Lala, lalaí Lala, lalaí Lala, lalaí Vem de ano tá chegando Vou dar uma Lala, lalaí Lala, lalaí Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Ele te pega Te maceta Te fogueta e arrebenta Te arrebenta Te fogueta e te maceta Brotei no baile da matinha BR da Tijuca Cabelão tá balançando as barras Quando o prêmio tá novinha Descendo no chão rebolando as boas Vai rolar uma fugidinha Escolhe o cinto transferendo o tempo na cozinha E a tropa do lasuja povo corta as aniquilas Tua batata Lala, 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 lala Lala, lala, lala Lala, 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 lala Lala, 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 lala Baby, bet, ay Cover X, ay Couple Grammys on him Cover Plex, ay That's the fit, ay Throw it bet, ay Throw it bet, ay Ain't this one, it's not a champion E a que é mais Fala pro envolvido que o que que é essa gás Quartei que senta Quartei que desce Vamo jogar Vamo jogar Free Fire 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 Mal intencionado Não vou perdoar porque nós é bandido mal Bandido mal, tu sabe que não dá bora Dizer que nós ama na cama já é normal Vamo jogar Free Fire Baby, tell me how did you get so cold enough to chew my bones Vamo jogar Free Fire Vou te contar o que o Toroco fez O que que a traca fez Mulher, o que os irmãozinho fez O que os amigos fez Dentro da casa de churro Só botar o peru pra fora que a piranha sentou Só botar o peru pra fora que a piranha sentou Só botar o peru pra fora que a piranha sentou Só botar o peru pra fora que a piranha sentou Então menina se prepara Primeiro toma o jack e depois leite na sua cara Piranha treinada Antes se vai na vara O vídeo te enlouquece e tu fode a alucinada Masoquista, só piranha, tapa na bunda, me pede Gosto que me xinga, isso me aconha Gosto que dá capa, me aclamando de piranha Sou piranha assim, mas só em cima da facinha Fora do agosto, nossa postura de pão Era apaixone, quero te dar o Te amo, teu vulgo, malvadão Te amo, teu vulgo, malvadão Vai, vai, malvadão É foda, é foda com os queridinhos É da profissão, perigo O T.L. te assodou Pra foder, louca, o bicho O vídeo dançando Rainha da parada Ela impressionante, tem poder, é fada Hipnotizada Ela joga, ela joga, ela joga Ela joga pra lá Joga, joga pra, tá Joga pra hipnotizar Pronto, pra martela Vem de chicote, algema Corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Vem de chicote, algema Corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista As piranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto Ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto Ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto Vai ligar Você vai beber, vai chorar Chama Hoje Vinte anos tá chegando Vou dar uma hora pra mim Vai dizer Você aí existe amor Oh amor Você vai esperar O meu coração curar I don't got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby, I need to know Passarinho Que isso merece Protein no baile da matinha BR da Tijuca, o cabelão tá balançando as mãos Quando tem muita novinha Descendo no chão rebolando a sua rala Vai rolar uma fugidinha Escolhe esse tempo, eu não lembro da cozinha E a tropa do lasu já convocou das amiguinhas Toma pra novinha, toma pra novinha Torra, tem que ser que vai na toa, você tem que fosse Toma pra novinha, toma pra novinha Torra, tem que ser que vai na toa, você tem que fosse Toma pra novinha, toma pra novinha Torra, tem que ser que fosse Balança, balança, vai te balança, balança Que balança, balança Que eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, 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 colocar Vai piranha, vai sentar por favor Vai me chamar de amor, vai sentar com o pari Sozinho não fico não Cansei de me apegar, vou ficar só Que é melhor se me apaixonar, que tamo apelho Sinto amor, vou ficar de uma só Yo, you better give me that money Baby, I got your money, don't you worry Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te maltratar, eu vou te maltratar Eu vou te maltratar, eu vou te maltratar Mas eu vou te maltratar, eu vou te maltratar Não vou perdoar porque nós é bandido Bandido mato, sabe que não dá v mere ihr Dizem que nós ama na cama, já é normal Sem você eu não sou ninguém, já tentei procurar, não tem No macete tu vai além